Morena, você não quis atender, escute-me esse álbum que eu mandei pra você. Ninguém, Morena, você não quis atender, escute-me esse álbum que eu mandei pra você. Ninguém, Morena, você não quis atender, escute-me esse álbum que eu mandei pra você. Ninguém, Morena, você não quis atender, escute-me esse álbum que eu mandei pra você. Ninguém, Morena, você não quis atender, escute-me esse álbum que eu mandei pra você. Ninguém, Morena, você não quis atender, escute-me esse álbum que eu mandei pra você. Ninguém, Morena, você não quis atender, escute-me esse álbum que eu mandei pra você. Música 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 Música